Virou 2024 e carros chineses elétricos estão vendendo mais do que carros a combustão tradicionais, conhecidos e de marcas consolidadas aqui no Brasil. O que está acontecendo? Será que o mercado, como conhecemos, está mudando de fato? Que carros são esses? Bora para o vídeo saber o que está acontecendo mesmo. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Por favor, fica até o final para a gente conseguir compreender todo o andamento dos fatos. Meus amigos, isso mesmo. Estamos com estatísticas oficiais de emplacamentos da Fena Brav de janeiro de 2024 e tivemos surpresas interessantes com modelos chineses elétricos e eletrificados vendendo mais do que carros convencionais a combustão. Pois é, então sem mais enrolação, vamos começar com dados do Bill Eddolphin, 100% elétrico, meus amigos. E aqui no Brasil é oferecido em duas versões. A versão de entrada, o EV, e a versão topo de linha, Plus. Lembrando que as estatísticas do Dolphin se somam a essas duas versões, tá? Taca na tela para você ver os dados da Fena Brav de emplacamentos de janeiro de 2024. Vamos lá. O Bill Eddolphin 100% elétrico ficou na posição 30 do ranking da Fena Brav em janeiro de 2024, com 1.820 emplacamentos. E esse carro custa, segundo o site do fabricante, 149.800 reais. Pois é, né? O carro está na posição 30, na frente de um monte de carro. E agora a gente vai começar a comparar carros da mesma categoria, beleza? Que são carros compactos, sejam sedãs ou hatchbacks. Olha só. E só para você ter uma ideia, pessoal. Segundo a Fena Brav, o Hyundai HB20 Sedan emplacou 1.702 unidades, ocupando a posição 34 do ranking da Fena Brav. E segundo o site da montadora, esse carro custa a partir de 94.190. Mesmo o Dolphin sendo mais caro, está emplacando mais que o HB20 Sedan. Será que quando o Dolphin Mini finalmente for oferecido no mercado, carros como o Polo, HB20 e Onix vão ser afetados? Vamos esperar para ver, né? Enquanto isso, vamos na nossa realidade aqui. O Toyota Yard Sedan emplacou 1.675 unidades em janeiro de 2024, ocupando a posição 36 do ranking da Fena Brav. Levando-se em conta que esse carro custa no site do fabricante a partir de 97.990 reais. Mas um carro que é mais barato que o Dolphin, ou menos caro, e está vendendo bem menos. Quem diria, né? Um elétrico chinês vender mais do que um sedã compacto Toyota, né? E mais uma vítima, meus amigos. Temos o Nissan Versa, com apenas 938 emplacamentos, ocupando a posição 46 do ranking da Fena Brav. E esse carro, segundo o site do fabricante, está custando a partir de 108.490 reais. O novo Versa é um baita sedã compacto, meus amigos. Mas vamos combinar que para um carro simples a combustão, assim, está muito caro. Não que o Dolphin seja barato. Mas tem muita gente que está comprando o Dolphin, pagando mais para ter um carro elétrico em casa, pagando menos IPVA, etc e tal. Pois é, rapaz. Será que isso vai continuar? A gente aqui no vídeo vai continuar. Vamos lá. Honda City Sedan teve 927 emplacamentos, segundo a Fena Brav, em janeiro de 2024, ocupando a posição 47 do ranking da Fena Brav. E segundo o fabricante, no site deles, o preço desse carro começa em 115.300 reais. Eu já falei aqui num vídeo no canal recente que a Honda estava perdendo vendas para a BYD já. Tanto que a marca japonesa resolveu criar versões mais baratas, de entrada, assim, digamos, para tentar chamar mais o consumidor. E parece que isso não adiantou até então, né? Vamos continuar aqui. E temos o Honda City hatchback, meus amigos, com 794 emplacamentos apenas em janeiro desse ano, ocupando a posição 50 do ranking da Fena Brav. Segundo o fabricante, esse carro custa a partir de 113.600 reais. É, rapaz. O City hatch também está muito caro, né? Como tudo está muito caro. E ocupando a posição 50 do ranking, o Dolphin, 20 posições à frente. Será que vai continuar? Eu quero saber como é que vai ser isso aí esse ano, né? Temos também o quase morto Renault Sandero, com apenas 439 emplacamentos, agora em janeiro de 2024, ocupando a posição 58 do ranking da Fena Brav. O seu preço sugerido, segundo o fabricante no site, é a partir de 84.470. O Renault Sandero tem um vasto estoque fabricado no ano passado, já com os implementos para esse ano, com controle de estabilidade, DRL, tudo o que tem que ser previsto pelas nossas normas. E está cada vez vendendo menos, né? Porque é um produto muito simples e muito caro. E mesmo o Bill Addolphin, sendo bem mais caro, tem vendido mais do que um Renault Sandero. E vamos ver outro carro da Renault aqui também, ó. Está ruim de venda, olha só. Que é o Renault Logan, pessoal, com pífios 72 emplacamentos, agora em janeiro de 2024, ocupando a posição 111 do ranking da Fena Brav. O seu preço, segundo o fabricante no site, parte de 96.110 reais. Um Logan ridiculamente pelado, ultrapassado, quase 100 mil reais. Aí não dá, né, Renault? Mas agora vou considerar aqui um SUV compacto a combustão, né? Que apesar do Dolphin ser um hatch compacto, a gente pode comparar com um SUV compacto, que nas versões topo de linha, tem preços que esbarram ali no Bill Addolphin. Olha só como o Dolphin também superou. Que é o Renault Duster, pessoal, que segundo a Fena Brav, teve 1.782 emplacamentos, ocupando a posição 32 do ranking. O seu preço, segundo o site do fabricante, começa em 122.290 reais. Peladão, manual, 1.6 aspirado, aí não dá, né, Renault? E vamos considerar aqui também um híbrido fake, que é aquele híbrido leve, né? Que não tem modo elétrico, que na verdade só tem uma bateria pequena para auxiliar o motor a combustão e reduzir emissões de poluentes. E também sofreu com vendas do Bill Addolphin, olha só. Que é o Kia Stonic, pessoal, que teve apenas 56 emplacamentos agora em janeiro de 2024, ocupando a posição 118 do ranking da Fena Brav, partindo de 134.990 reais, segundo o site do fabricante. E olha só, meus amigos, realmente, depois que o Dolphin foi lançado, o Kia Stonic, que já não vendia praticamente nada, caiu demais nas vendas. Poucas pessoas estão querendo pagar um valor aí, que realmente a montadora baixou o preço, coisa e tal, mas é um pouco próximo do Bill Addolphin. E isso não é especulação minha não, tá? Eu ouvi de concessionários Kia exatamente isso que eu estou falando. Bem, esses foram os carros diretamente afetados em janeiro desse ano pelas vendas do Bill Addolphin, mas temos mais carros elétricos que venderam mais do que carros equivalentes, assim, digamos, a combustão. Vou falar para você do Bill Addolphin, que é um sedã médio 100% elétrico, premium, beleza? Que custa quase 300 mil reais e está tomando consumidores de vários carros, mesmo que custem a menos. Olha só quantos emplacamentos esse carro teve em janeiro de 2024. Só para você ter uma ideia, esse foi o segundo sedã médio mais vendido em 2024, depois do Toyota Corolla. Tudo bem que o Toyota Corolla vende quatro vezes mais do que o SEAL, mas é uma conquista interessante para a chinesa, não é? Vamos ver aqui, se liga só. Em segunda Fena Brava, esse carro ocupou a posição 54 do ranking geral com 612 emplacamentos e o preço sugerido no site do fabricante parte de 296 mil e 800 reais. Mas é uma surpresa um carro desse sim emplacar tantas unidades, mesmo sendo tão caro. E outros carros têm caído nas vendas. Olha só a comparação com outros sedãs médios. Vamos lá. Nissan Sentra, meus amigos, caiu pra caramba com apenas 308 emplacamentos, ocupando a posição 66 do ranking da Fena Brava agora em janeiro de 2024. E segundo o site oficial da Nissan, ele começa em 151.490 reais. E uma outra vítima do Bill Adesio foi o sedã médio premium da BMW, que foi o 320i com 261 emplacamentos, ocupando a posição 68 do ranking da Fena Brava em janeiro de 2024. E segundo o site oficial do fabricante, ele custa a partir de 322.950 reais. Carro premium de luxo a combustão de uma marca muito consagrada está vendendo menos do que um sedã médio elétrico chinês, que é premium. Carro excelente, você vê, né? Isso não é mentira, pessoal. Um grande amigo meu me procurou pra perguntar o que eu sugeriria pra ele. Ele tava com grana pra comprar um BMW Série 3 e perguntou se valeria a pena comprar um SEAL da Bill Adesio que tem um valor, você viu aí, bem próximo, né? Assim, digamos. E pra quem tem grana, né, gente? Uma diferença de 30 mil reais aí, 60, sei lá, não faz tanta diferença pra eles, né? Acredito eu. E ele tava com dúvida em qual carro comprar. Série 3 sedã ou Bill Adesio? E é isso aí, rapaz. O negócio tá começando a mudar, né? Volkswagen Jetta GLI, o sedã médio esportivado da Volkswagen, teve 224 emplacamentos em janeiro desse ano, ocupando a posição 71 do ranking da Fena Brave. E segundo o site oficial da Volkswagen, ele parte de 241.790 reais. Foi engolido pelo chinês 100% elétrico, meus amigos. Olha só, vendeu quase 3 vezes a menos que o Bill Adesio, mesmo sendo a combustão, etc e tal. O Jetta GLI é um carro de nicho. E esse Bill Adesio deveria ser também, né? Vamos ver até quando que isso vai durar. Será que é o Hype? Será que é o lance do momento? Não sei, né? E o fracassado novo Honda Civic híbrido, que teve 151 emplacamentos até janeiro desse ano, meus amigos, ocupando a posição 82 do ranking da Fena Brave. E ele custa a partir de 265.900 reais no site do fabricante. Ele é híbrido, tá? Eu coloquei aqui pra comparar, porque tem público-alvo muito semelhante. E esse sedã aqui da Honda usa muito o motor a combustão. Esse sistema híbrido aí não é plug-in. Por isso que cabe aqui sim a comparação de preço e de vendas, né? Porque o Silva vendeu quatro vezes mais do que o novo Civic, né? Quem diria, né? O brasileiro tá esquecendo o preconceito com o chinês. Será? Agora vou citar um carro que está mais morto que zumbi do Walking Dead, mas vale o comparativo. Que é o Chevrolet Cruze sedã, que teve apenas 96 emplacamentos em janeiro desse ano, ocupando a posição 104 do ranking da Fina Bravia. E segundo o fabricante, ele parte de 149.390 reais. Tudo bem que o Cruze tá saindo de linha, só tem resto de estoque em concessionária, mas só pra você saber que o Seel tá destruindo a concorrência mesmo. Só o Corolla que não, né? O Corolla é imbatível. Quem quer comprar sedã médio, gente? Não adianta. É Corolla. Vende muito mais que o Seel. Eu creio na minha humilde opinião de bosta, tá? Que o Seel não vai vender mais que o Corolla nem tão cedo, mas é apenas uma opinião minha, né? E agora vamos para outro carro elétrico da BYU-ADI chinês, 100% elétrico, que é o SUV médio, compacto ou médio. As fichas técnicas dizem que é um SUV médio, que é o BYU-ADI e o One Plus, meus amigos. Pois é, um carrinho aí que tá também ganhando espaço no mercado, vendendo bastante e incomodando concorrentes diretos e indiretos a combustão. Se liga só nos dados da Fena Brave para esse carro, hein? E segundo a Fena Brave, o BYU-ADI One Plus ocupa a posição 66 geral do ranking com 274 emplacamentos e o preço sugerido no site do fabricante é a partir de R$ 229.800. Salgado, né? Mas esse carro oferece bastante coisa na sua categoria, né? E tá incomodando a galera. Olha só mais dados da Fena Brave. Vamos lá ver os carros. E a primeira vítima abaixo dele está o BMW X1, meus amigos, que é um SUV médio premium de luxo. Aí com 233 emplacamentos ocupando a posição 70 do ranking da Fena Brave. E segundo o site do fabricante, começa a partir de R$ 299.950. Claro que é mais caro o preço aí de SEAL, mais ou menos, mas eu comparei com o Y1 porque é um SUV, né? E tipo assim, 70 conto mais caro, tá perdendo venda já pro Y1, cara. Engraçado. É combustão também, um show de bola, né? Mas sempre foi o SUV premium mais vendido do país, né? Vamos ver até quando isso vai durar. A outra vítima foi o Chevrolet Equinox, SUV médio a combustão, meus amigos, que teve 189 emplacamentos em janeiro desse ano, ocupando a posição 74 do ranking geral da Fena Brave, com preços no site do fabricante a partir de R$213.820. É maior, até assim, mais refinado que o Y1 Plus, né? E que também é muito bem refinado pra sua categoria, por sinal. Mas, a combustão, SUV médio também, custando um pouco menos a partir de, vendeu menos que o Chininha Elétrica. Pois é, rapaz. Vamos ver como é que vai acontecer com o lançamento do Bill Eddolfo Minion. Tô curioso. Agora, um excelente SUV médio francês, que é o Peugeot 3008, com pífios, 37 emplacamentos só, ocupando a posição 129 do ranking da Fena Brave, custando o segundo site do fabricante, com valor promocional de R$219.900, a partir de, beleza? SUV médio, excelente, muito primoroso, lindo, confortável, muito bem equipado, turbo, muito legal, confiável até, né? Esses últimos THP. E mesmo em promoção mais barato que o Chininha, a pilha, brincadeiras, né, gente? Vendeu bem mais, né? Ninguém quer o maravilhoso francês. Fazer o quê? E agora, vamos considerar também um híbrido fake, né? Ou seja, um híbrido leve, que também é categorizado como SUV médio. Olha só. Kia Sportage, com 122 emplacamentos em janeiro desse ano, ocupando a posição 88 do ranking geral da Fena Brave, partindo segundo o site do fabricante em 274.990 reais. A BYD reduziu o preço do seu E-One Plus em 40 mil reais. E provavelmente está tirando clientes aí do King Sportage, que acabou ficando mais caro do que o BYD, né? Que chama mais atenção. É 100% elétrico, né? Vinícius, e o Song Plus? Por que você não está mencionando no seu vídeo? Ele não é 100% elétrico, né, meus amigos? Ele é um híbrido plug-in. Ele tem motor a combustão e uma bateria que você pluga e carrega na tomada. Mas sim, eu vou comparar também porque cabe, né? E o carro está vendendo pra caramba. Olha só os dados da Fena Brave de janeiro desse ano. E o BYD Song Plus ocupa a posição 40 no ranking geral da Fena Brave com 1.520 emplacamentos agora em janeiro de 2024, com preço sugerido segundo o site oficial do fabricante a partir de 229.800 reais. Com essa grana você pega um 100% elétrico que é o Iwan, que é um pouquinho menor, um pouco menos primoroso, ou você pega um híbrido plug-in que é o Song Plus. Que é show de bola, meus amigos. É... Eu estou torcendo que a marca tenha um pós-venda aqui no Brasil bom, tá? Porque até então é minha única preocupação para o futuro. E uma das vítimas do BYD Song Plus foi o Volkswagen Tau, SUV médio a combustão que teve 1.094 emplacamentos em janeiro desse ano, ocupando a posição 44 do ranking geral da Fena Brave, custando a partir de 181.380 reais, podendo passar de 215 mil reais com todos os opcionais na versão topo de linha. O Tau sempre levou o pau dos concorrentes diretos. Até que no ano passado teve um levante legal de vendas, né? Já foi bem pior que isso aí, mas o Song Plus já superou o Tau, meus amigos. Pois é. E muitos clientes preferem pagar aí 15 mil a mais do que a versão topo de linha do Tau e levar um carro da moda, híbrido, plug-in, com uma boa autonomia no modo elétrico para casa, né? E agora a guerra de chineses, meus amigos, porque o Kaoha Cherry Tio 8 também levou fumo com 874 emplacamentos em janeiro desse ano, ocupando a posição 48 do ranking geral da Fena Brave, partindo de 179.999, chegando a passar de 239.990 na versão híbrida plug-in. Mesmo tendo sete lugares e mais barato na versão 100% a combustão, o chinesinho da Kaoha Cherry não vende mais do que o BYUJ Song Plus. Pois é, bizarro, né? E temos o novo Ford Territory, que melhorou um pouquinho no ranking, mas continua bem ruim, viu? Com 510 emplacamentos, ocupando a posição 56 do ranking geral da Fena Brave em janeiro desse ano, partindo de 209.990 reais, segundo o site do fabricante. Renovado, muito melhor que a geração anterior, mais barato que o BYUJ Song Plus, o Ford Territory ainda está levando o fumo dos chineses eletrificados. E para fechar essa lista, porque o vídeo está grande, já temos o vexame da Ronda, que é o Ronda ZRV, SUV médio a combustão, com 396 emplacamentos em janeiro desse ano, ocupando a posição 60 do ranking da Fena Brave. E segundo o site do fabricante, esse carro custa a partir de 214.500 reais. O SUV médio da marca japonesa chegou broxando os fãs, chegando apenas com a opção de motor a combustão, né? Bem assim, nada interessante, é muito caro, muito simples, apesar de um ótimo carro, né? E não tem jeito, o cara que tem 215 conto, ele joga mais 15 aí e pega um Song Plus da moda, mas repito, nada se compara com o pós-venda da Ronda. A BYUJ ainda é uma incógnita, eu torço para que invistam no pós-venda, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal, polêmicas à parte, eu sei que vão comentar, nossa, a BYUJ está comprando os influencers. Gente, isso aqui são fatos, não é o que a BYUJ passou para ninguém, está na Fina Brave, são dados, estatísticas factuais e oficiais, beleza? Mas comenta o que você quiser aí, largo o ar, se estamos juntos, o que você acha disso tudo? Será que realmente o mercado vai mudar de vez? Eu queria, né, que mais carros vendessem menos ainda, para os fabricantes baixarem os preços, a combustão, pois é, estamos juntos, comenta aí, compartilha esse vídeo com todo mundo, você conhece grupos, whatsapp e redes sociais, siga o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like para a gente continuar trabalhando firme aqui no YouTube, confira os outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar e se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e conheça o meu canal de videogames antigos, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu! Tchau!